Bora, bora, bora. Mano, mas dessa vez apareceu um monte, hein? Mas como já foi três vezes... Eita, não vai aparecer mais aqui, velho. Pelo jeito. Ah não, vai aparecer não. Beleza. Mas apareceu três vezes ali, mano. Caraca. Bora, bora, bora. E a gente tá com pouca munição, né? Eu não sei que eu tô gastando muita. Beleza, recarrega logo essa daqui ao máximo. Tem que ir pra com essa por enquanto. Ih, rapaz, já apareceu ali. Eu pensei que eu ia esperar eu descer pelo menos, né? Mas não. Caraca, é um monte, hein, galera? Agora, mano, essa parte aqui fica um pouquinho... Eita, droga. Caraca, velho. O que é isso que ficou assim, hein? Oxe, velho. O que é isso que tá acontecendo? Não. Não. O que é isso que tá acontecendo, mano? Que não tá dando dano. Ah, é uma granada. Beleza, pô. Entendi, entendi. Bora, 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 Chris. Entendi, mano. É aquela mesma granada que a gente utiliza, né? Caraca, velho. Do nada os caras já apareciam ali, hein? Eita, eita, eita. Vou usar isso daqui, ó. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu vou correr aqui pra alcançar os caras e pegar de perto, né? É melhor. Bora, bora, bora. Vem, Cheva. Aqui, parece que nesse daqui, a faca não tem a mesma potência do 4, não, mano. O 4 era no instante da faca. Beleza, beleza. Deixa eu recolher aqui. Calma. Pera aí. Vai, vai, vai. Toma. 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 Tem que ser na cabeça, mano. Eu já melhorei a arma pra na cabeça ela acertar e... dar o crítico, né? Beleza. Beleza, rapaziada. Vamos recolher aqui o que tiver direito. Tem cara aqui, mano. Provavelmente, né? Aqui já virou uma guerra, né, galera? Beleza. Equipar, recarregar... Equipar, recarregar... Equipar, recarregar... Beleza, mano. Bora lá, bora lá, Cheva. A gente tá... Bom, de munição agora a gente tá bonito, né? Bora, bora. Tá até com uma granada, munição... Ó, outra granada. Top. Mais ouro. Tá com... Duas granadas e munição pra todo tipo de arma. Beleza. Parece que a gente tem que ir pra essa parte. Bora, bora. Ali é o fogo. Ih, rapaz. A gente tem que correr por aqui mesmo, né? Que isso, meu parceiro? Ah, tá. Eu pensei que a gente ia pra lá. Bora, bora, Cheva. Vai, vai, dá o gancho. Ah, já morreu, véi. Que rápido esse, hein? Bora. Véi. Aí sim, hein? Deixa eu ver. Não tem espaço, véi. Peraí. Também é esse. Por esse. Peraí, galera. E aqui eu vou recarregar. Peraí. Cinco. Aí sim. Mano, aqui tem muita essa questão de eu fazer essa estratégia, né, véi? Será que ela vai usar agora? Vou dar ela, né? Vou pedir esse. De volta, solicitar. E dar isso aqui a ela. Só não usar agora, pô. E agora eu acho que a gente vai pro lado contrário, né, galera? Peraí, deixa esse negócio passar ali. Bora, 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 Cheva. Bora, bora. E o cara jogando a granada em mim e eu me perguntando o que era aqui. Toma. Bora, bora, bora. Beleza. Ah, aqui tá mais safe aqui, ó. Mais safe, né? Bora, bora. Agora se os caras atirarem aqui também é cena, hein, galera? Bora, bora, bora. Tá aí. Oi, miserável. Toma. Beleza. Mano, igual do 4, né? Toma. Beleza, beleza. Recolhido. Bora, Cheva. Mano, pra mim, eu queria falar um pouquinho sobre esse Resident Evil 5. Pra mim não tem problema nenhum. Eu gosto muito, tá? Mas eu tô começando a entender quem... Oxi. Eu tô começando a entender quem, por algum motivo, não curtia, né? Oxi. Eu não sei nem pra que quebrar isso. De verdade, até agora eu não descobri. Desde o começo, né? Jogando e não descobri agora. Mas... É como eu tava falando, galera. Pra mim não tem problema nenhum. Pra mim é um bom jogo, velho. Na moral. Mas eu comecei a entender quem não gosta tanto desse jogo. Por quê? E mais arma, hein, galera. E tome arma. Pior que a gente já tinha essa, né? M é igual a essa, velho. Mas daí a gente usa as balas e depois vende ela, né? O jogo dá muita arma repetida, beleza? Ó, mais alguma outra coisa aqui. Beleza. Não há eletricidade. A gente precisa restabelecer a eletricidade primeiro. A gente vai ter que subir pra depois... Ajeitar essa parada, né? Provavelmente. Eu tô entendendo... Eu entendo quem não gosta desse jogo falando que não é Resident Evil. Por quê, galera? Porque, na verdade, ele tem muito mais ação do que Survival War, né? E realmente, através desse momento agora de jogo, né? Nesse nível que eu já tô do jogo. Eu tô percebendo muito isso, velho. Porque não tem muito sentido. Caraca, vai ter um boss aqui, eu acho, hein? Quando a gente avançar aqui vai ter um boss, certeza, velho. Sempre ótimo. Por que elas precisam usar esses, você pensa? E, rapaz. Talvez eles estão planejando começar uma guerra. Boa. Mais uma Eva vermelha, mano. O jogo tá dando muita Eva vermelha, hein. Pior que é que eu não tenho como... Ah, já sei. Equipar, vou recarregar um pouco. E dá pra ela. Será que tem como, mano? Cambiar. Esse por esse. Aí agora ela vai utilizar. Vai abrir espaço, ó. Daí eu dou novamente pra ela. Beleza. Beleza. E aqui eu já recolho, né. Mas a Eva vermelha é muito importante. Talvez porque realmente nesse nível a gente começa a sofrer mais dano. Então daí eles começam a dar mais Eva também pra gente, né. É, aqui eu não consigo ir. Bora lá. Beleza. Pega a Sheva. Bora lá. Mas tem que sair aqui mesmo, né, galera. Eita, munição pra pistola. Duas paradas de munição pra pistola, né. Nem eu nem ela podemos pegar agora. Beleza. Vamos ver se a gente enfrenta os inimigos e daí a gente pega, né. Volta e pega. A gente vai ter que subir. Tem alguma escada aqui. Não tem escada, galera. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Ah, aqui, velho. Caramba, fui burro agora, hein. Nem vi o negócio. Bora lá, bora lá. Bora lá, galera. Aí a gente já ativou aqui essa parada. Vem bicho ali, hein. Ó, desceram dali do... Do... Do casulo, mano. Isso é casulo. Espera. Vem, 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 vence aí, lá. Toma. Caraca, esse daqui é todo em aquele verdugo do 4, né. Caraca, vai matar ele não, é. Finalmente. Beleza. Ok, ok. Deu trabalho, mas matou, hein, galera. Caraca, vai. A gente gastou muita munição aqui. Mas beleza, bora lá. Agora que a gente já ativou, a gente vai poder ativar a eletricidade aqui, né. GG. A eletricidade é acionada de novo. E agora, eu acho que a gente vai seguir o fluxo aqui, né. E agora, eu acho que a gente vai seguir o fluxo aqui, né. Oxi, como é que pode? Oxi, agora Ah tá, beleza, bora lá Caramba, usa isso que tá aqui Sai, sai, sai Só desviar deles, né Sai Caramba, corre, a gente vai de base ali, galera Eita, sai, sai Oxi, como é que é aqui, véi Não tô entendendo Ah tá, tem ali o espaço Bora, bora, bora Não, véi Beleza, agora sim, véi Mas fiquei sem entender ali Um pedaço, bora lá Beleza Daqui, recarregar E é isso, galera A gente já tá com... Oxi, cadê tu, Sheva? Oxi, cadê... Meu irmão, a Sheva tá ali ainda Olha, galera Meu pai do céu Vai, Sheva Olha pra Sheva Olha Não, véi Não é possível, galera Ainda bem que o mundo não precisa... Não depende da Sheva pra alguma coisa, né Depende desse Agora sim A gente tem que parar ali Porque senão a Sheva Não ia conseguir cuidar nada, né Nunca, né Olha, ela correndo de novo, ó Ela vai... Vamos desligar, né Senão ela não vai conseguir nunca aqui, véi Bora Vai, Sheva Agora vamos acionar, né Fica aí girando Normal, vai Segue o fluxo Bora, galera Agora sim Mas a Sheva é devagar, rapaziada Não segue, não Ela, véi Deixa eu usar logo essa daqui, né Equipar com essa Porque eu uso logo as 40 de uma vez Depois vendo essa arma Bora, Sheva A Sheva ajuda muito em alguns momentos Em outros não tanto, né Pegue, vai Vai, Sheva Pegue aí, vai Equipar, recarregar Cargas incendiárias Eu acho que é daquela pistola maior, né Que a gente tinha Aqui não tem mais nada Tem mais nada pra gente ver, né Opa Umas arminhas Baguinhas pra gente recolher Que não tá nem vendo Dá ar nem pra ver, véi E é isso Bora lá Vai, Sheva Aperta lá no outro Aqui está Opa Ai, sei sacerdotapода E é isso Dcio Agora E é isso Qual é? Aperta lá na boca Bem, feliz que você pudesse fazer isso. Aqui, YouTube. Maxxella, onde é a Jill? Jill, Jill, Jill... É como um bocadinho de nós? Só um único que ele disse. Você passou muito tempo tentando destruir o Orogros, e o Oroboros vai ouvir. Enjoy! O Oroboros é o novo B.O.W. E você está planejando vendê-lo para terras? Hum, boa ideia, mas não. Enquanto isso parece que o B.O.W. é baseado no progenitário virus, eu não tenho intenção de fazer isso para terras. Então, por que você está usando isso? Oroboros! 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 Quem escolheu através do DNA, nós vamos continuar para a próxima fase. Minha visão e o seu combinado, agora é uma realidade. Evolução? O que você está falando? Oh, você vai encontrar isso mais tarde. Todo mundo vai. Muito bem. Parece que você não está funcionando. Apenas os jovens são fitos para se tornar funcionando. Oceola, espere! Apenas os jovens são fitos para se tornar a colher por nós. Mudá-los. Não importa quando assim você encontra o cartão, não está. Não importa o que você encontra. Não importa o que você encontra, não importa o que você acha que há. Mas a minha webcam parou, tá, galera? Então, aí, rapaz, bora pra cá, vem, 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 vai Então, eu tô gravando pelo celular, mas só que essa parte aqui eu acabei morrendo E passou muito tempo pra isso acontecer Ele fica no braço, né? Passou muito tempo pra isso acontecer, né? Pra gente poder finalizar esse chefão Acabei morrendo, então, a câmera do celular, né? Ficou cheia, na verdade, a memória do celular ficou cheia e parou de gravar, beleza, galera? Então, por isso, essa parte específica desse vídeo tá sim A webcam, né? Vou ser que vocês gostam de ver o meu bote, maravilhoso Mas, aqui não vai dar, não, essa parte não vai dar, não, tá, galera? Eita, quase, hein, galera? Quase que dá sinais aqui, hein? Olha Ai, sai, 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 sai Vem, Cheva, vem, Cheva, ajuda aqui, Cheva Vem, Cheva Ó, a primeira vez que isso acontece aí, tá? É, no caso, ele possibilita a gente queimar esse bicho Com essa arma aqui Eu vou dar pra Cheva Eu vou ficar atirando nele, porque não é possível Eu já fiz isso Mano, ele pegava fogo muitas vezes E nada de acontecer alguma coisa aqui Realmente péssimo Sai Foi quase, acho que a gente vai de beira agora, galera Vamos lá Quando a gente entende muito bem aqui, a gente só tenta acabar com ele assim, ó Beleza Já tava ali daqui E aqui E aqui pra que outro Ó, ela vai que ir Ai, na hora que eu apertei, velho Demorei um pouquinho, um pouquinho de ele E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso chegar em nenhum lugar perto dele E aí 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 Beleza A gente já destruiu ele assim muitas vezes Sendo que ele se despedaça todinho e volta, mano Eu não tô entendendo isso Beleza, galera A gente um monte de vez já fez isso daí Eu vou ter Eu acho que eu vou ter que usar aquela parada ali Nessa arma mais potente mesmo Pra poder acabar com esse bicho, velho Porque não é possível, velho Agora eu vou utilizar ele daqui, ó Não é possível, mano Finalmente Porque, galera O tanto de vez Na outra vez Antes de morrer Eu atirei nele Atirava, atirava, atirava Atirava Mano, ele se despedaçava todo E não conseguiu, ó Finalmente a gente terminou o capítulo Só matando ele, velho Beleza Foi até rápido dessa vez Por quê? Porque eu morri E comprei essa arma aí Potente pra matar os inimigos, né Mas com bala normal, mano Eu gastei tanta da bala Tanta da bala Que não deu certo, né Mas enfim Tá aí, ó A gente demorou Só nessa partida ainda demorou Porque o resto do capítulo foi bem rápido Mas é isso, rapaziada Vamos prosseguir agora, né Que a gente tá bem perto de encontrar Eu acho, né A amiga do Chris A Jill A gente tá avançando Descobrindo cada vez mais coisas E os personagens também Bora lá E a gente tá avançando A gente tá avançando Obrigado.